Descrição técnica do código de problema OBDII, múltiplas engrenagens envolvidas o que isso significa, este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força e se aplica a muitos veículos OBDII, 1996 mais recente, isso pode incluir, entre outros, veículos da Mercedes-Benz, Toyota, Kia, Mitsubishi, Jeep, Chevrolet, Dodge, etc., Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força, se o seu veículo tiver armazenado um código P0893, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, recebeu um sinal de entrada de dados que indica que várias engrenagens na transmissão automática foram engatadas simultaneamente, O módulo de controle de transmissão, TCM, pode ser uma unidade autônoma, mas é mais comumente integrado em um único alojamento com o módulo de controle do motor, SM, isso é chamado de PCM, o PCM utiliza sinais de entrada de vários motores e sensores de transmissão para calcular a estratégia de mudança de transmissão automática, Os solenoides de mudança eletrônico são usados para interromper o fluxo do fluido de alta pressão, para que a transmissão possa mudar de marcha, se vários solenoides forem ativados simultaneamente, várias engrenagens serão engatadas e a relação de transmissão desejada será impossível de alcançar, Como em muitas outras avarias da transmissão automática, o engate de múltiplas marchas também pode ser causado por falha mecânica, frequentemente, quando o material de fricção em um ou mais discos da embreagem é comprometido, o material quente efetivamente e cerquilha 39, solda e cerquilha 39, vários rebites juntos e cria uma condição de engate de engrenagens múltiplas, Essa condição é acompanhada pelo odor característico do material de atrito queimado no fluido, se o PCM detectar que várias engrenagens da transmissão automática estão engatadas simultaneamente, um código P0893 pode ser armazenado e uma lâmpada indicadora de mal funcionamento, 1000, acesa, qual é a gravidade deste DTC? Um código armazenado P0893 indica que ocorreu um problema elétrico sério ou uma falha mecânica catastrófica, as condições que contribuíram para o armazenamento de um código dessa natureza devem ser corrigidas o mais rápido possível Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de problema P0893 podem incluir, deslizamento da transmissão Engrenagem atrasada e, ou severa da engrenagem Padrões de mudança de transmissão Erraticos ou dor forte de material de fricção queimado no fluido de transmissão Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir, falha de transmissão interna, mecânica catastrófica Desafiação em curto-circuito para solenoides de mudança Solenoide de mudança com defeito, SPCM com defeito ou erro de programação Quais são algumas etapas da solução de problemas do P0893? Ao diagnosticar códigos de transmissão automática, você deve começar se certificando de que o fluido da transmissão esteja limpo e que a transmissão esteja cheia no nível apropriado Se o nível do fluido estiver baixo, localize a fonte do vazamento e repare a condição Abasteça a transmissão com o fluido recomendado e continue Se o fluido estiver excessivamente escuro e cheirar fortemente a material de atrito queimado, ele precisará ser substituído Isso pode ser feito removendo o prato da transmissão e drenando o conversor de torque ou lavando a transmissão Recomendado, de qualquer forma, você também desejará substituir o filtro neste momento Ao remover a panela da transmissão, tenha cuidado para preservar quaisquer detritos que possam ter caído nela Se a panela estiver relativamente limpa, você pode assumir que as embreagens estão mecanicamente intactas Se houver uma quantidade excessiva de material de atrito no prato e preso ao imã A transmissão exigirá uma reconstrução de um técnico qualificado, um scanner de diagnóstico, um volt, homímetro digital, TVOM E uma fonte de informações de diagnóstico específicas do veículo serão necessários para diagnosticar um código P0893 Se você puder usar as informações da fonte de veículo para localizar um boletim de serviço técnico, TSB Que corresponda ao ano, marca e modelo do veículo Além do tamanho do mecanismo, código S, armazenado, S e sintomas exibidos Ele pode gerar informações úteis para o diagnóstico, com a transmissão cheia até o nível apropriado com o fluido recomendado Continue com a primeira etapa do diagnóstico Etapa 1 Use o scanner conectado ao conector de diagnóstico do veículo Para recuperar todos os códigos armazenados e os dados pertinentes do quadro de congelamento É uma boa ideia anotar essas informações antes de limpar os códigos e testar o veículo até que o PCM entre no modo de prontidão ou o código seja redefinido Se o PCM entrar no modo de prontidão neste momento, o código é intermitente e pode ser muito mais difícil de diagnosticar Nesse caso, as condições que contribuíram para o código sendo armazenado podem precisar piorar antes que um diagnóstico preciso possa ser feito Etapa 2 Se o código for redefinido imediatamente, a próxima etapa do seu diagnóstico exigirá que você pesquise na fonte de informações do veículo Fluxogramas de diagnóstico, gráficos de pinagem do conector, vistas da face do conector e procedimentos, especificações de teste de componentes Etapa 3 Use o DVOM para testar a tensão nos solenoides de mudança, chave ligada e motor desligado Os circuitos solenoides de mudança tipicamente consistem em um fornecimento constante de tensão e um terra fornecido pelo PCM no momento apropriado para obter a relação de transmissão desejada A maioria dos códigos de engate múltiplo é causada por falha catastrófica na transmissão mecânica